Oi gente, tudo certo? Olha, nos últimos dias eu venho falando aqui sobre os museus da UFU. Agora a universidade lançou um questionário para saber se a comunidade acadêmica conhece mesmo os museus que a universidade tem. No total são cinco, o MUNA, o DICA, o Museu do Índio, Museu de Biodiversidade do Cerrado e Museu de Minerais e Rochas. Lá no portal de notícias tem o questionário para você responder e mais detalhes também sobre cada museu. Pode ser um programa diferente, bem bacana, então vale a pena procurar saber. Falando em programação cultural, o curso de teatro, para finalizar em grande estilo semestre, organizou uma semana com programação gratuita. Tem espetáculos, aula aberta, oficinas, tudo gratuito, como eu disse, e aberto para a comunidade. No portal de notícias também tem a programação completa. Até amanhã! comunica.ufu.br